Fala galera, seguimos aqui nesse quinto e infelizmente último dia da segunda edição da Cobiexpo 2024, o evento foi top, foi incrível, muita coisa maravilhosa acontecendo e agora a gente vai conversar com a Ieda, que também faz parte desse projeto do Vôlei Masters aí que vocês já viram, Ieda, primeiramente uma honra falar com você, seja bem-vinda e como é que está sendo para vocês fazerem parte da Cobiexpo 2024? Olá pessoal, desde o ano passado que a gente participa da Cobiexpo, o ano passado esses jogos foi lá na balsa no Rio Pinheiros, esse ano está sendo aqui dentro do evento, é um prazer muito grande participar dessa festa do esporte, isso daqui é a união de todos os esportes e para a gente é uma honra todo ano ser convidado e esse ano a gente vai fazer o encerramento aqui da Arena de Vôlei com a equipe das categorias 40 e 50 a mais, com a presença da nossa atleta, da seleção brasileira de surdas, que vai participar agora no Japão da Surdo Olimpíadas, com uma equipe técnica aqui que nós temos maravilhosos em projetos, profissionais altamente qualificados, então para nós é uma honra participar desse evento tão incrível que foi a Cobiexpo esse ano. E eu fiquei contente também de conhecer o projeto de vocês, porque como eu falei agora há pouco para o Rubens, para o Ferrugem e tudo mais aqui, a Ellen também, que agora para mim a palavra inclusão ela ganhou um novo significado e que agora quando alguém vê a Fábio e fala, não, é um projeto de inclusão, eu falo, o que que é inclusão para você meu parceiro? Porque eu vou te dar um novo significado de inclusão e se não te fazer essa parada daqui a pouco eu vou dar o repatu, você entendeu porque o que vocês estão fazendo realmente aqui é maravilhoso, vocês não vão ouvir errado de novo não, essas meninas que estão aqui, temos pessoas surdas aqui também, né? Então assim, a ideia do projeto para quem não viu a outra entrevista é o que? Unir todo mundo, o esporte é uma linguagem universal, ponto. Então assim, aqui tem as meninas de 18, as meninas de 20, as meninas de 40, de 50, de 60 e com deficiência auditiva também, né? Então isso realmente é inclusão, eu queria, daqui a pouco está acontecendo um jogo aqui que eu achei que vai ser maravilhoso isso aqui, que é o que? As meninas da universidade, né? As novinhas, vão gostar de falar, as novinhas contra os Masters também, né? Olha que bacana isso, todo mundo está feliz, está contente de participar, né? E realmente, eu imagino o desafio que é para vocês, porque às vezes vocês como comissão técnica, por exemplo, como é que faz para poder passar uma informação e para a pessoa, por exemplo, que é suda e ela não está prestando atenção em vocês? Então, elas fazem muito a leitura labial, né? E a Ellen, ela acaba passando para as outras meninas também a comunicação em libras, né? Então isso facilita muito, a nossa comissão técnica acaba tendo, não tendo quase problema nenhum de comunicação com elas, a nossa levantadora do 40 a mais, a nossa levantadora titular ela é levantadora da seleção brasileira de surdas, então acaba sendo, para a gente é como se não tivesse essa inclusão, para a gente é super normal, que nem hoje aqui nós temos atletas surdas, a gente tem atletas de 40, 50, 60 e no banco de reserva uma atleta de 70 a mais. Então são todas competindo, aqui é o alto rendimento do nosso projeto, essa semana a gente trouxe as atletas dos 60 a mais iniciantes, depois a gente trouxe ontem um catado, né? De 30, 40, 50, 60 também iniciantes, jogando, né? Todas elas em atividade e essa equipe aqui, a gente tem uma equipe mais avançada do que é essa, que não está aqui hoje, mas a gente acaba representando o Brasil nas categorias Master, no campeonatos mundiais, nas Olimpíadas Masters, na categoria 40, 50, 60 e 70 anos. Gente, que sensacional, fabuloso esse projeto. Agora, para a gente finalizar que daqui a pouco eu sei que o jogo está começando, eu queria entender a questão, por exemplo, da intensidade dos treinos. Por quê? Isso é importante a gente falar, porque vamos lá, a parada é inclusiva, então assim, a gente tem meninas de 18 até 70, ok? Beleza. Obviamente, a gente sabe que a intensidade de uma menina de 18 não é a mesma de alguém de 70 anos. Como é que funciona essa logística de treino para que, tipo, todo mundo esteja na mesma batida, na mesma sintonia? A gente divide aqui por nível técnico. Por quê? Porque os treinos são pesados em todas as categorias. E as meninas de 18 anos não aguentam a intensidade do treino das meninas de 30, 40, 50 anos, não. Porque o treino é bem pesado, porque elas já vêm de uma vida de treinamentos. Muitas das nossas atletas aprendem a jogar também no projeto. E aí elas vão subindo de categoria. Conforme elas vão melhorando o nível técnico, elas vão subindo de categoria. Essa categoria aqui serve de exemplo para quem está com 40 anos, que quer jogar vôlei e não teve oportunidade, de treinar para chegar no nível aqui delas. Então a gente divide os níveis técnicos. Tem os professores, a professora Ellen, que você acabou de conversar, ela faz um trabalho magnífico na categoria as iniciantes. Em seis meses ela coloca já as meninas em competições de competir dentro da categoria delas. Então o campeonato tem campeonato nível iniciante, intermediário e avançado. Então todas têm possibilidade de jogar e competir com igualdade com seus adversários. A gente nunca vai colocar uma categoria iniciante jogando com uma categoria avançada. Então é sempre dentro das categorias delas, independente da idade. Então a gente tem atletas de 18 anos no projeto que não conseguem jogar de igual para igual com uma atleta de 50. Caramba, ó, é isso, gente, não. O projeto é maravilhoso, de verdade. Olha, eu quero agradecer pela entrevista incrível, Ieda, parabenizar vocês pelo trabalho, por essa iniciativa top, né? Deus abençoe vocês. Aproveita e passa as redes sociais e também como é que funciona a questão de treino com vocês, como é que essa mulherada faz para poder conhecer esse projeto? Nossas redes sociais é Time Brasil Esporte, só digitar no Google Time Brasil Volley Master, que já vai sair o Instagram do Time Brasil, lá está o Time Brasil Esportes, está todas as redes sociais da gente lá. Nós estamos em atividade no ginásio de Ibirapuera, as segundas e quartas-feiras com o professor Rubim e o professor Ferruge, que são as turmas do intermediário e do avançado. As terças e sextas-feiras são as turmas do iniciantes com a professora L. Especificamente na sexta-feira, a gente faz a inclusão das meninas universitárias com as nossas atletas mater e iniciantes, dando oportunidade para todas praticarem, treinarem aí em condições de igualdade e estarem competindo. É maravilhoso o projeto, gente. Mais uma vez, com aqui meu apelo aos governantes e também aos empresários para apoiarem esse projeto. Eles falam tanto em, ah não, nossa empresa trabalha com inclusão social. Então agora é a hora de vocês mostrarem que vocês realmente trabalham com inclusão e apoiar um projeto como esse aqui, um projeto maravilhoso. Inclusive, avisei, quando abriu a vaga para o masculino, me avisem, porque o pai é ruim jogar vôlei, é um esporte que o pai não desenrolou de jeito nenhum, entendeu? O desnual desenrolei mesmo no futebol americano, futebol americano é outra história. Agora o vôlei ainda não rolou. Mas Ieda, parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês nesse projeto incrível e também coloque aqui abertas as portas da JN Televisão para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente pela sua presença aqui hoje. Para a gente é uma honra. E só queria fazer uma ressalva. Nosso projeto, a gente atende 200 mulheres. Olha isso. Tá? No ginásio de Ibirapuera é portas abertas para todas. Inclusive, nós fazemos também a inclusão de atletas trans dentro do projeto, tá? Então, é um projeto realmente de inclusão. Nosso projeto, ele não é de alto rendimento. Ele é de acolhimento. Boa. Tá? Então, a mulher que vai lá, ela vai para jogar vôleibol, mas para muitas o vôleibol passa a ser secundário. Nós temos, em média, 80 mulheres em situação de vulnerabilidade, onde nós fazemos um trabalho psicológico, físico, de atendimento de saúde da mulher, atendimento de lesão, a parte de ginecologia esportiva. Tudo dentro do projeto para essas mulheres ter saúde física e mental. E ter o vôleibol como uma ferramenta de inclusão. Sem mais delongas, Brasil. Vocês viram o quanto é inclusivo. Mulheres trans, fica com medo não, tá? É só chegar também, o projeto está aberto para vocês também, de verdade. Galera, mais uma vez, fica aqui o meu pedido para vocês apoiarem esse projeto, seguirem nas redes sociais, de verdade, porque isso aqui muda a vida de milhões de pessoas a mais. Não tem milhões de pessoas na quadra, mas temos cada família. Temos muitas famílias representadas aqui. Então, assim, quando uma mulher dessa aqui chega em casa feliz, o ambiente em casa muda totalmente. Então, vamos aproveitar, vamos apoiar esse esporte maravilhoso. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Deus abençoe. Amém. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho